Bem-vindos ao Cabaré da Coxa! O Cabaré da Coxa está de volta à SIC. Quer motivos para não perder? Aqui estamos nós, para mais umas noites mais ou menos mal comportadas na SIC. Se veste o convite e pensaste, vou ou hesitaste? Pensei, espertes os gás da SIC a ressuscitar todos os formatos que funcionam. Vamos a isso. É a primeira vez que estás no Cabaré. Como convidado, sim. Como jovem de 12 anos que assistia... Em casa. Sim, em casa. Isso acaba por dar a possibilidade a novas gerações como a minha, que só tinham visto estes programas na televisão, como o Levanta-te e Ri e o Cabaré. E agora que estamos no ativo, poder vir mesmo ao programa. Isso é muito interessante. Ver agora o programa voltar, há muita coisa que vem à memória e essencialmente este tom descontraído que é convidativo mesmo para quem está aqui. Deve-se imensa desculpa às senhoras e aos senhores mais sensíveis, mas isto é uma casa noturna, de má fama e, enfim, é só entre quem quiser. Portanto, vocês têm sempre a possibilidade de não o verem. Não, 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 é ali, é o Tiago, é o Tiago. É ali o Tiago. É o Tiago, é aquela pessoa. É aquela pessoa que está ali. This is not, this, this, this not. It enjoys, but not that one with the microphone. Yes. Go. Há coisas que só podem acontecer no Cabaré. E ainda bem, quanto a mim, que o Cabaré existe para que isto aconteça e as pessoas possam ver. Sempre se quiserem, ninguém é obrigado a ver. Achei siu, but a psycho, a little bit psycho. Achei siu. Achei siu, but a psycho, a little bit psycho. Achei siu.